Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estragando e corrompendo jogos famosos. Lá do Saiko, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E um dos EDMs me pediu pra ver esse vídeo aqui, então eu estarei vendo com vocês agora o vídeo lá do Saiko. Bora ver aqui pra poder entender por que ele estará estragando ou corrompendo jogos famosos. Vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui, geralmente os vídeos dele são muito engraçados. E esse vídeo aqui tem quase uma hora, são 58 minutos e 12 segundos, então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção, se você for uma pessoa fotossensível e tem problemas com efeitos estroboscópicos, não assista ao vídeo, pois até eu que não sofro com esse problema, tive um certo desconforto em uma determinada parte, só não deixei transparecer. Então, tomem cuidado, melhor não assistir se for o caso. Existe uma comunidade na internet que o hobby deles é corromper e estragar jogos. E eu não estou falando aí de estragar o jogo, porque você desenha ele de formas estranhas e posta no DeviantArt, e sim, literalmente, estragar o jogo, corromper ele. E como o lixo de alguns é o ouro de outros, o ouro dessas corrupções são quando acontecem coisas assim. Deixa eu tentar fazer uma... Leon, como você está olhando? Ô, caraca! E o programa que eu usei e que geralmente usam para fazer esse tipo de corrupção nos jogos é o RTC, o Real Time Corruptor. E como o nome diz aí, é Real Time, em tempo real. Ou seja, não são jogos ali que tu baixa, que já tem bugs engraçados ou um mod instalado. É algo que tu faz na hora com jogos reais e em emuladores reais. É um programa que corrompe, mexe no código, mexe em tudo do jogo para corromper ele. Ao vivo. E por incrível que pareça, até para estragar o jogo, tu tem que entender como que funciona. Porque como o próprio site deles diz, corromper jogos é uma arte. Mas vou ser sincero aqui, eu não entendo quase nada de como corrompe o jogo da forma certa. Só que mesmo assim, eu tive resultados... Incríveis. O único problema real de mexer nesse programa aí, sem entender muito, é que se você fizer alguma merda no teu computador, eles não se responsabilizam. É bom saber isso aí. Mas agora, sério, é que antes do vídeo começar, um aviso. Corrupções de jogos podem conter aí coisas piscando rápido na tela e barulho alto. Barulho alto nem tanto porque é um vídeo, então eu vou só abaixar. Só que se tu tem algum problema aí com convulsão ou algo do tipo, toma cuidado ou evita ver o vídeo. Mas é isso, vamos começar. Fotossensíveis. Pessoas fotossensíveis. Vamos ver. Se divulgar é muito clássico, cara. Mano. Caralho. Meu Deus. Ah, mano. Nossa, já travou tudo. Tá me tirando, mano. Já. Nossa. Ué. Mano, eu tô embaixo do... Porra, eu nasci embaixo, velho. E tem gente... E crashou de novo. Puts. Porra, eu salvei aqui, mano. Vamos lá. Tudo bem? Tudo certo? Meu Deus. Ok. Tudo bem, tudo normal, eu acho. Tá bom. Vamos tentar. Só uma vez. Toma. Puts. Deixa o crash lá. Cravou. Normal. Tudo voltou ao normal. Tentei. E o jogo crashou. Rapaz, que bosta. Tem um blastzinho aqui, não deu nada. Beleza. Mano, que porra é essa, velho? Tentar dar... Só mais aqui, ó. Tem nada acontecendo. Nada demais. O jogo tá normal. Ai. Tá fazendo a missão. Deixa isso aí, irmãozinho. Eu espero que não suma nenhum... Tá dando uns bugs aqui no menu, mano. É, mas o jogo tá normal. O jogo tá normalzão. Tem pra ir pra onde? Puta que pariu, velho. Pera aí. Puta merda, velho. Vem, já. Eu tô tentando ir ali pro canto. Tá. É ali, é pro fim do túnel. Ei, meu Deus. Caraca. Tá. Ai. Ei. Meu Deus, o carro ficou de lado. O carro ficou de lado. Crashou. Crashou o game, mano. Qual é? Tudo bem. Tá normal por enquanto. Eita. Puta que pariu. Era um policial. O que que isso aqui faz? Nada. Mano, acho que não tá acontecendo nada. Acho que o jogo simplesmente não aceita a corrupção. Vamos embora. Ah, deve ser isso aqui. Puta que pariu. Mano. Tá, eu entendi o que que era. E eu acho que eu corrompi um pouco demais. Só um pouco. Tá, eu acho que agora eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Vamos ver isso aqui, ó. O que que isso aqui faz? O que que isso aqui faz? O que que eu acho? Legal. Meu Deus. Que que tá acontecendo, mano? Meu controle tá tremendo. Meu controle não para de tremer. Tá aí, voltou. Agora parece que tá normal. Agora não tá acontecendo nada de estranho. Vamos só ter... Vamos só... Vê se até lá vai acontecer alguma coisa. Minha senhora, tá tudo bem com você? Acordei todo calabreado de merda. De merda e de mixo. Me caguei e me engei na cama. Tá, tudo bem com ela. Tá tudo bem. Tudo normal. Eita. Ai. O que que tá acontecendo, moço? Tá bugando o mapa, moço. Nossa. Tá bugando o mapa, moço. Vamos ver o que que isso aqui vai fazer. Ó, nada. O que foi, doido? Vixe. Ai. Eita. O que que tá acontecendo com esse carro? Pera aí. Pera aí, doidão. Rapidão. Deixa eu pegar o carro aí, por favor. Mano, esse cara não sabe dirigir não, mano. Ih, caraca. Tá tudo zoado, mano. Esse cara não sabe dirigir não, mano. É assim que dirige, ó. Se liga, se liga. Pera aí, vou te ensinar. Vou te ensinar como que dirige. Será que esse carro vai explodir ou não? Eu espero que não. Meu Deus. Tá com o cara. Eita. Vaza. Mano, esse carro não para, velho. Tá, eu consegui ir pra trás com ele. Meu Deus. Meu Deus. E o carro explodiu, parece. Nossa, mano. Mas ele continua bem aqui. Ih, não foi então. Vixe. Não foi esse carro, não. Mano, só queria sair daqui. Já era. É, não deu muito boa, não. Deixa eu pegar essa bike aí. Caraca, essa bike tá mó rápida, mano. Eita, mano. Cadê o freio, bicho? Tá. Famosa cutscene. Cadê o Big Smoke? Cadê o mano Big? Mas lembrando de tudo. Aí, aí, aí. Peraí, deixa eu ver o negócio. Ih, caralho. Ô, caraca. Tá meio bugado, eu acho. Puta que pari... Oh, meu Deus. O que é isso? What the fuck, tá? Eu vou ter que voltar de novo aqui, ó. Vamos lá. Puta que pari... Caraca, mano. Que zoado. Fica voltando nessa cena. E vendo o que acontece cada vez. Ih, fodeu. Crashou. Ó. Ficou tudo vermelho e o CJ tá white pra caralho. Puta que... Caraca. What the fuck? O que aconteceu com o CJ, mano? Que isso? Mano. Na moral, olha o CJ, mano. Que é isso, velho? Tá. Outra cutscene. O que vai tá com a cabeça? Não vai, não vai. Tá normal. Ah, não tá acontecendo nada demais aqui. Cabeça do CJ, mano. Mano, eu vou ficar voltando aqui até acontecer alguma coisa. Ó, que lindo. Ficou o Vaporwave. Ih, cara. O que aconteceu com o Switch? O que aconteceu com o Switch ali, mano? Que tá ao contrário, velho? Que tá ao contrário? A mulher parou. Ela tá parada. Ih, cara. Ela tá travadona ali. Mano, eu tô muito confuso com o Switch, velho. O Switch, toma cuidado aí. Você tá meio bugado, mano. What the fuck? Mano. Ele indo embora. Que isso? Que caralho. Caralho, virou terror o negócio. Que isso que o Switch tá na mão? Mano, o que tá acontecendo, velho? Virou terror. Cara, a cabeça do Big Smoke. Mano, que porra de barulho é esse, velho? Cadê a galera? Ih, eu fui pro lado errado. Ih, fubaram. Vou ter que voltar. Parece que ele tá bolas. Caralho. Fica tudo... Tudo... Tudo bugado. Ih, caralho. Tá, poxa, mano. Mano, vou tentar jogar assim. Bora, galera. Nossa, tá maluco. Não dá, não. Cadê eu? Aí, a bike. Bora. Bora, vamos conseguir. Ó, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Tá indo pra parejo, pelo visto. Tô chegando. Tô indo. Mano, eu tô em pé. Eu vou a pé. Eu vou a pé. Foda-se. Não dá, não dá pra caramba, vai. Meu Deus, eu roubei um carro. Bora, galera. Tô todo fodido, mano. É só pra seguir eles? Vamos lá. Bora, galera. Passar na frente. Que isso, velho? Caralho, tá indo no meu, porra. Tá, tá. Voltei, pelo menos. Ai, entra, entra, entra. Que isso, mano? Ô, CJ, sobe nessa bike aí, velho. Olha, a bike não deixa eu sumir. Isso. Aí. É assim que sobe na bike. Bora. Mano, tudo errado. Mano, eu tô entrando no chão. Tá, eu vou conseguir. Aquele carro ali tá meio ruim também. Eu não sei se ele tá conseguindo também. Vamos lá, CJ. A gente consegue. Cadê minha bike, mano? Ih, foi pro chão. Puta que pariu. Why? Pronto. Mano, namorado, agora fodeu. Eu tô renascendo e caindo aqui pra sempre. Ah, vai tomar no cu, mano. Tem que voltar de novo, tá? Meu. Aí, ó. Pronto. Não aconteceu nada, parece. Vamos. Ih, eles não explodiram. Ah, explodiram sim. Tá, tá normal o jogo. Suíte deu uma bugadinha ali, mas tá normal por enquanto. Tá jogável. Vai lá, vai na frente, vai. Eita. Não cai, não. Porra, pega a bike. Puta que pariu. Ah, tá bem, gente. Tente controlar, hein. Pera aí, galera. Mano, o que que tá acontecendo? Tá piscando um CJ de cabeça pra baixo de vez em quando. Bora, galera. Eita, caraca, bicho. Tá, vou conseguir passar. Tá aí. Nice. Mano, eles tudo piscando que nem eu, velho. Tá, mas pelo menos tem nada demais acontecendo. E o jogo crachou. O que aconteceu? Mano, tá, tamo quase chegando. Bora, galera. Pô, tá difícil, hein. Se manter em pé na bicicleta, hein. O que acontece? Puta, pariu. O CJ ficou bundudo. Ficou costudo. Ai, minhas costas tá grande, galera. Espera aí. Agora é mais fácil acertar o tiro. Caraca, difícil, hein. A costa do CJ gigante ali. Cara, parece que ele comeu uma prancha, mano. Bater essas costas. Tá. Não acontece nada. Ainda bem que não. Mas seria engraçado se tivesse um... Olha o cara me chamando de fudido. Qual é, irmão? Mas o jogo tá rodando bem, mano. Até agora tá normal. Tem nada muito bizarro acontecendo, não, eu acho. Nada. O CJ piscando na cara. Nada bizarro, nada. Ah, não. Ficou tudo vermelho, velho. Porra, mano. Acopetei, mano. Pum. Crach. Bora. Bora, vou passar essa primeira missão. Que é, doido? Sai do meio, sai do meio. Tá acontecendo um negócio assim bizarro, mas acho nada demais, não. Que é isso? Puta que pariu de botar na bike ainda. Meu Deus, o CJ sumiu. Sobe na bike. Eu não consigo mais subir na bike, mano. Ih, rapaz. Todo mundo invisível. Não tá mentirando, né? Ué. Porra. Ih, passamos? Caralho, tá todo mundo invisível. Caralho, tá todo mundo invisível. Tá. Ué. Tá de novo. Caralho, o que que tá acontecendo? Mas a bunda do CJ tá gigante agora também. Tá muito grande, tô vendo nada. Tá de novo. Sem a bunda do CJ ficar grande. Bora, CJ. Namora, porra, velho. Tem uma tábua de passar nas costas do CJ, velho. Meu Deus, não tô conseguindo pedalar direito, velho. Não tá querendo pedalar. Eita, caraca. Para de me atirar. Meu Deus, o que que aconteceu com o CJ? Eu vou chegar ali, mano. Eu vou chegar. Caralho, a galera tá passando na água. Caraca, mano. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mano. Não, meu Deus. Mano, olha o jeito que eu tô, velho. Cara, tá girando o bagulho. Aí, cheguei. Cheguei. Puts, tá difícil, hein. Chega. Bora, CJ. Aí, nice. Passei de novo. Só quero ver a cutscene. Ó, tá todo mundo do meu jeito. Caraca, mano. Tá todo mundo zoado, bicho. Tá todo mundo de lado. Tá todo mundo. Fude. E a galera correndo ali, ó. Mano, que lindo, velho. Tá todo mundo do mesmo jeito. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, caraca. Tá todo mundo do mesmo jeito. Deixa eu pular um pouquinho. Eeees. Conseguiu passar, pelo menos. Agora é só eu entrar na casa do CJ. Puta que pariu. Ele tá andando muito rápido. É só entrar na casa do CJ. Ei. Ué. Era só... Era só entrar na casa do CJ. Ué. O que você está fazendo? Será que eu já boto aqui, mano? Eu vou aumentar a intensidade no caralho já aqui, ó. Ih, fiz bosta. Ah, boa, crachou. Caralho, crachou o jogo, mano. É meio óbvio, né? Mano, eu tô muito tentado a usar aqui de novo. Menta só um pouquinho, ó. Manual Blast. Hum. Ih. Já foi. Ih, caralho. É bom eu entrar no jogo antes. Porque senão isso aqui acontece. Meu Deus. Dessa vez eu vou entrar de verdade. Vamos lá, GTA dos Simpsons. Toma. O cara achou o jogo, velho. Tá diminuindo um pouco aqui. Toma. Ó, mandei. Não aconteceu nada. Tá funcionando normal o jogo ainda. Ih, ó, mudou a blusa dele ali, ó. Tá acontecendo alguma coisa ali. Ele moveu ali e deixa eu aumentar. Mano, vou aumentar pra caralho agora. Ué. Ele moveu. Ih, caralho. O cara lá. E aí, doidão. Tá. Tá dando uns bug meio bizarro. Mas assim, enquanto isso, a gente só tá no menu aqui. Vamos lá. Vamos só começar a carregar o game. Carregando normal. Puta que parista. Fudeu já. Eu não tô nem vendo o home. Meu Deus. A margem tá aqui. Que isso? Tô chutando ela. Tô chutando a margem invisível. Ó. Eu tô gostando de jogar ainda, mano. Meu Deus. É impossível. Ó. Ele apareceu por um segundo. Ó, tá aparecendo. Puta que parista. Eu viro pra esse lado do mapa e tá todo fudido, mano. Só a casa dele que funciona. Mano, que zoado. Vamos ver como é que a casa tá. Não tem casa, praticamente. Eu vou começar, ó. Ó, vou deixar a intensidade aqui. 700. E vou dar um manual aqui, ó. Vamos ver. Ok. Nada demais aconteceu. De boa, por enquanto. Só pra 3 mil. E toma. Ok, nada. Acho que tá funcionando. Ih, caralho. Eu aumentei demais. A margem virou um... Que isso? A câmera. Meu Deus, a câmera, velho. Meu... Caraca, mano. A margem virou um cano verde. Tá, vamos fazer a missão da margem. Vamos ver se vai funcionar do jeito. Meu Deus, mano. Meu Deus, a câmera fica indo pra cima e pra longe. Meu, gente. Não tem que zoado, mano. Eu acho que ainda tá jogável. Meu Deus. Que isso? Tá, peraí. Eu acho que ainda tá jogável. Eu acho que ainda tá jog... Oxi. Mano. Tá, peraí, peraí, peraí. Que isso, homem, saiu voando. Eu acho que eu vou ter que ir a pé pro Mou. Tá. Dá pra chutar os nerds ainda. Ih, o cara aqui, ó. É a perna do maluco. A perna dele tá lá em cima. Que isso, doidão? Caralho, ele tá todo bugado. Ih, fodeu. A polícia. Pera, eu tenho que roubar um... Que isso aqui? Peraí, senhora. Oxi, eu fui pego quando? Como que eu fui pego, mano? Eu não fui pego, não. Pera, eu preciso de um carro. Dá licença. Tá. Dirigi. Normal. Tá, esse carro tá normal. Era só o do Homem, então. Caraca, mano. Do nada. Ué? Ih, tá. Voltei, voltei, voltei. Eita, como é que a gente explodiu? Caralho, eu cheguei na frente do Quick Mart, mano. Que diabo é isso? Ué? Eu pensei que era um Porsche, mano. É um cara. Tá tudo bem ainda. Tá tudo bem, hein? Vamos. Deixa eu esquipar isso aqui. Aí, ó. Mission complete. Consegui completar a missão, mano. Ih? Hum. Que isso? Que que aconteceu com o Homem? Cadê o? Cadê o Apu, mano? Caralho, ele sumiu. Ele taçou o corpo, tá? Sumiu o HUD. Meu Deus. Não, não, não. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu Deus? Tá, o jogo tá... Nossa, bicho. Tá tudo bugadaço, né? O negócio é pra corromper o... O jogo tá injogável. Tudo, né? Até o computador se deixar... Tá, eu craiginho, game. Nossa. Voltamos pra cá. O cara ia cagar alguém ali. Ah, tá. Meu Deus, o que tá acontecendo com a cabeça dele? Não, não, não. Que load game. Pera, pera, pera. Ih, caralho. O que que aconteceu? Meu Deus, eu acho que tu foi muito forte. Eu botei muito forte. Eu não sei nem onde que tá... Meu, eu não sei onde que tá o... Putsch. Mano, não dá pra entender nada. Já é, Alvish. Acabou. Bora, bora. Rápido, antes que aconteça alguma coisa. Hum. Meu Deus, acabou da Marge. Tá bom. Ih, meu Deus, eu tô cinza. Tá, eu tenho que ir pro Pique mais de novo. Mano, Marge, tá tudo bem aí? Vamos no carro. Meu. Caralho, a... Mano, a porta é gigante. Pera aí, é só desse lado. A porta desse lado é gigante. Caraca, bicho. Caralho, essa música aqui. Tá, porra. Essa música é boa, mano. Eu conheço. Puta que pariu. Pera aí, galera. Nossa, a música tá alta pra caralho, velho. O carro simplesmente sumiu na minha frente. Meu Deus, pera, pera, pera. O que que achou? Que bosta. Mano, o Homem. Porra, velho. Tá, vamos lá. De novo. Tá, vou salvar... Não, não sei se eu posso salvar aqui, não. Com o Corrupt Jack. Mano, a boca dele. Meu Deus, a boca do Homem. O que aconteceu com a boca dele? Cadê a Marge? Meu Deus, tá muita coisa acontecendo já, mano. Que isso? Tá aí pra cá. Caraca, mano. Meu Deus, o carro tá controlando muito estranhamente, velho. Meu Deus, ele deportou. Eu só quero fazer essa missão aí e voltar, mano. Acho que dá pra ir por aqui, né? Meu... Tá. Onde é que eu tô, velho? Caralho, onde é que eu tô? Sai do carro. Tá, consegui sair do carro. Tá, vai, 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 Homem. Olha, minhas pernas tá meio estranhas. Tá aí, eu só preciso entrar agora. Crashou. Não. Meu Deus, ele ficou... Ele ficou antiposo e sumiu. Porra, velho. Aí, não. Não. Cala a boca. Aí, consegui falar com ele? Não, saí de novo. Meu Deus, velho. Por favor, deixa eu falar com a p... Ó, ele aparece aí, mas ele volta sozinho, mano. Ele tá voltando pra trás sozinho. Já fudeu. Mano, que porra de... Mano, a boca dele tá arrastando no chão, praticamente. Tá bom, né? Beleza. Que isso, velho? E aí, senhora? Eliminou a intensidade um pouquinho. Vamos ver se eu consigo ir assim. Vamos lá, só preciso passar isso, mano. Só essa missão, só quero essa missão. Até agora, nada tão bizarro. Os controles estão meio... Eu não tô conseguindo controlar o carro direito. É, o carro não tá querendo virar de jeito nenhum. Tá, eu vou sair do carro, mano. Não vale a pena. Até pulei pra ver se eu ia levar uma paulada do vídeo. Até agora, nada demais. Acho que agora eu vou conseguir, mano. Ei, Apul, dê-me uma colada e eu preciso de outra bocada de ice-cream com mini-pies. O que aconteceu com o ice-cream com mini-pies que a sua esposa trouxe? Aí, consegui. Eu já tinha conseguido, né? Mas eu quero voltar pra casa. A parte difícil. Caraca, o flash. O flash. O flash. Caraca, ele tá voando longe pra porra, velho. Ih, o que aconteceu com o... Mano, o home tá 2D. Que isso aqui? Por que o home tá assim, velho? E é margem. Puta que pariu, que dá pra ficar 2D de pose. Mano, o que que tá acontecendo ali, velho? Cara, o que que aconteceu com o braço do home? Tá. What the... Mano, ele não tá entendendo nada. Caraca. Que isso? Acabou a... Foi? Eu consegui passar a missão? O jogo crashou, velho. Mano, o jogo crashou, mano. Que incrível. É complicado, né? Mano, pelo visto. Ih, Resident Evil. 4. Não, remake não, né? Pelo visto, não. Ih, rapaz, vamos ver como é que vai fazer. O que que ele vai fazer com o Resident Evil 4, hein? Esse... Eu tô curioso. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos salvar. Vou tentar aqui no menu, mano, já. Só pra ver se acontece alguma coisa. Aconteceu. Ih, rapaz. Travou. Crashar nunca é um bom sinal. Tá, de novo. Crashou de novo. Vamos começar agora. É só um PNG aqui. É melhor, é melhor. Crashou. Tentei usar aí quando ele falava pra ver se bugava a voz dele. Crashou. Mas tudo bem, hein? Porque é só um PNG, não vai acontecer nada. Não, né? Crashou. Crashou. Vamos tentar. Ih, rapaz. Começou. Vamos tentar. Pera aí. Pum. Travou o jogo. Travou o jogo. Que merda. Porra, crashou, velho. Ah, não sei por que que tá dando errado. Pera aí. Agora vai dar bom. Toma. Aconteceu. A granada bugou. Isso aqui bugou. A granada não era o First Age, né? Tá. Uai. Já começou a ficar meio estranho. Nada demais ainda. Tudo normal, por enquanto. Peguei um Spinel. Vamos lá. Larga, tem cabrão. Vamos lá. Yes. Ué, tá rápido? Tá acelerado. O jogo parece que tá normal, mano. Até voltou aqui o First Age. Pera aí. Ah. Eita. Ai, porra. Pera. Toma. Tutorial de spray. É, isso aqui é ele... É o tutorial de spray, né? Então, tutorial de spray. Tutorial de spray. Tutorial de spray. Tutorial de spray. Eita. Trava todos. Não, para, para, para. Que isso? Que isso? Caralho, o Leon. Caraca, o Leon tá em super velocidade. Meu Jesus. Tô no Fatal Frame. Pera aí. Diminui um pouquinho aqui, ó. E começar. Cadê? Erra. Ai, meu Deus. Ele tá com o braço. Ih, teu braço tá meio estranho, meu amigo. Pera aí. Ai. Toma. Toma. Ô, teu braço tá meio bugado, mano. Ih, caralho, eu tô fudido também. Ei. O que que aconteceu ali, velho? O Leon tava... O Leon tava invisível. Tá. Tá bom, tá bom, minha filha. Vamos lá. Mano, eu tô invisível mesmo. Mano, sem cabeça. Mano, tá dando uns bug meio bizarro. Mas tudo bem. Eu tô jogando com o Leon invisível. Será que eles vão me ver? Pular aqui, ó. Foda-se. Caralho, tem nem encheu um bagulho. Mano, que zoado. Ai, meu Deus, tá aqui. Peraí, tô olhando pra cima. Não. Eita. Cadê? Cadê o senhor? Ai, meu Deus. Meu Deus, fodeu, mano. Mano. Tá meio fudido demais, eu acho. Nossa. Eu continuo, mano, com o Leon invisível. Acho melhor voltar. Vamos voltar pra cá. Caraca. Toma, chutão. Tenta dar só um manualzinho aqui. Só um, ó. Tome. Porra, o Leon ficou invisível. Agora completamente invisível. Cara, eu não tô vendo. Não consigo ver nem... Ou invisível, sei lá. Mano, ele tá completamente invisível. Tá, mais um. Ah, só mudou a bola. Mudou nada, eu acho. Mais um. A bola. Toma. Tá, o Leon tá verde agora. Aconteceu alguma coisa lá fora. Vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui com o pessoal. Eita! Foda-se, eu só quero ver o que tem aqui, mano. Enquanto o jogo tá normal. O Leon só tá meio verde. Vamos salvar. O cachorro tá chorando. Cadê o dog? Aí, ele. Peraí. Vou atacar aqui até ele ir. Peraí, não deu muito bom, não. Meu Deus, o que que aconteceu com o Leon? Ó. Puta que pariu. Caraca, mano. Vou soltar isso aí pro mundo. Vai lá, meu filho. Meu Deus, o que que... Eu tô com um pé gigante. O Leon tá com um pé gigante. Tchau. Olha o pé do Leon, mano. Ele tá com um pé de cavalo, velho. Tá com o joelhão dobrado e um pé gigante, mano. Vamos ver os tutoriales pra ele ir aqui. Puta que pariu. Tudo vermelho. Puta que pariu. Prendeu com esse pé gigante aí também, né, meu filho? O que que é aquilo ali atrás, ó? O dog tá ali, eu acho. Dá pra ver ele ali, ó. Tem que ir, velho. Porra. Pé gigante do caralho. Que merda, mano. Caraca. Ih, caralho. Mano, essa porra é um zumbi. É um ganado. Fala certo, né, mano? Que é? Mano, a cara desse doido aqui. Caraca. Não, não, pera aí, mano. Deixa eu olhar a tua cara direito. Olha a cara desse fudido. Caraca, mano. Tirou o boné dele. Ei, morreu. Ah, não. Só vi muito longe. Nossa. Esse que eu tinha salvo. Meu Deus. O que é isso? Mano. Ô, caraca. Tá, né? Tá bom. Pera aí, pera aí, Leon. Pera aí, Leon. Tá tudo bem. Tá tudo bem, hein? Vamos salvar o cachorro, pera aí. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, Leon? Ali, ali, ali. Vamos tentar chegar no cachorro. Pera aí, ali. Ele tá pra ali. Difícil, hein. Ali. Tá aqui o cachorro. Vamos salvar ele, Leon. Aí, ajuda. Pronto. Calmou, calmou. Muito obrigado. Caralho, mano. Caraca, tu zoado, mano. Por causa do cachorro mesmo? O que que aconteceu, velho? Que porra foi essa? Vamos lá de novo. Lá, vamos nós. Na moral, o que que foi isso, mano? Eu tô muito perdido com esse mapa todo fodido, mano. Onde é que eu tô, velho? É pra ali. Ai, caraca, mano. Não, eu tinha me achado, velho. Eu me perdi de novo. Aí. O forasteiro. Mano, isso é a arma dele. Ele tá com arma gigante. Deve me ir pra aí. Que porra é isso aí? Vamos usar a nossa coisa aqui, ó. Vamos ver o zumbi aqui, ó. Ai, meu Deus. O que aconteceu com aquele cara? E com esse aqui? Meu Deus, o braço dele tá daquele jeito. Tá do jeito do primeiro. Nossa, tá com funil. Pera aí, ó. Ei. Toma, tá bom. Dinheiro. Meu Deus, a cabeça daquele cara. Mano, a cabeça dele é infinita. É que nem o chapéu da... Ih, eles sumiram só. Vai lá, cabeção. Olha, a cabeça dele é que nem o chapéu do Dom de Madome lá, tá ligado? Dos padrinhos mágicos. Ai! É a pedra agora? Espero que sim. É a pedra não, cara. É a vila. Ou não. Ah, não. É o vilarejo, né, se não me engano. Caralho, todo fudido. Não é uma pergunta ruim, Alex. Desculpa de ouvir isso. Eu estou enviando você um planejamento. Oxe! Ô, caraca! Ficou de costa. Ficou de costa. Ficou de costa. Que mal-educada, mano. Ahn? Ai, caraca. Ô. Foda-se. Meu Deus. Que antes dela virar de costa, dá pra fazer o... Meu Deus! Gata, ó. Tem essa parte ali. A cabeça do Leon. Caralho, Leon. Tá vazando até pro dela, mano. Tava vazando pro menu dela, a cabeça do Leon. Tá, tá normal. As costas do Leon tá meio estranha aqui, a brida. Mano, tá tudo azul. Vamos olhar lá. Ih. Hã? Ué? O que aconteceu? Mano, o jogo bugou, velho. Foi ir pra cutscene e voltou pra cá, mano. O que aconteceu? Porra, vou ter que voltar pra cá de novo. Ih, caralho. Olha o óculos dela. Ih, sumiu um olho dela, mano. Caralho, mano. Tá fudendo com tudo. Peraí. Bugadaço. Que isso, mano? Tem um diamante na cabeça dele. Olha, diamante, papai, que é isso? Tentar fazer um negocinho aqui. Ih, travou. Que merda. Ih, caralho. A porta ali. Tem uma porta ali do nada. E tá todo mundo azul, velho. Ih. O cara sumiu. Aparecendo coisa onde não era pra ter. É melhor não ir assim. Deixa eu ir assim, vai. Você é doido, hein. Meu Deus, o Leon, mano. O que que tá acontecendo com o Leon? Eu tenho alguma arma ainda? Mano, a minha arma, eu não vejo mais a minha arma. Mas ele mira com a mão, ó. Peraí, eu vou lá. Bora. Vem. Vem aqui pra vocês verem. Toma. 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 Peraí, peraí. Tô carregando. Eu acho que não pega não, mano. Toma, vagabundo. Nossa. Toma. Toma, tiro de todo mundo. Vocês tão fudidos. Mano, essas balas não pegam nem fudendo. A bala tá indo pra todo lugar, menos neles. Só que todo mundo é azul mesmo, vai. Cadê o cabeção do Leon? Parou, né? Ele não tá mais o cabeção. Ih, meu Deus, o tamanho da mão. Da puta, o tamanho da mão do Leon. Meu Deus, aquela mulher tá gigante. Ih, ela tá 2D. Caralho, senhor. Peraí. Ih, como é que eu acertou ela? Fudeu, fudeu. Fudeu. Como é que eu acertou ela, mano? Peraí, irmão. Nossa, eu achei que apareceu minha linha nela. Aí, consegui. Peraí. Eita. Toma. Pera. Meu Deus, o dobro é da mão. Eu acho que eles são tudo azul agora e dá pra ver de longe, né? Hum. Mano. Você quer ir pra puta aberto? Imagino que não. Ih, caraca. Ai. Mano, eu vou me embora. Eu vou me embora. Tenta ir pro final do game. Sei lá. Oxi. Olha. Mano, peraí. Tô conseguindo atravessar tudo, velho. Ih, caraca. Meu Deus do céu. Tem uma armária aqui. Quanta. Consigo ver a... Meu Deus, o cara tá flutuando aqui. Tudo bem. Vamos pra cá, logo. Será que vai triggerar... Mano, se eu conseguir passar isso aqui, eu quero muito ver. Será que vai começar a coisa da... Porque a bola... Ó. Ih, o cara da motosserra ferrou. Você relata aqui? Ih, rapaz. Ai. Mano, eu consegui passar. Caraca. Que porra é essa, velho? Mano, eu queria que... Mano. Ah, cutscene da bola, mano. Será que eles conseguem vir pra cá? Ó, eu consegui acertar eles aqui. Ih, mas ele consegue acertar. Eles não conseguem vir aqui. Mas eu consigo acertar eles. Toma, mano. Isso aí é mole, pô. Mano, vou só esperar o sino tocar. Mano, aquilo é uma cabeça, velho. A cabeça do cara tá meio esticado demais. Eles sabem que eu tô aqui, mas eles não conseguem vir. Caraca, a cabeça que eu calo, mano. Eu tô aqui. Ei. Ai. Ai. Caraca, muito ruim, mano. Vou juntar aqui. Mano, essa mulher é gigante, velho. Não. Ai. É só ir pra qualquer canto que eles não conseguem vir, mano. Não precisa nem ser necessariamente ali. Ih. Ih, começou a cutscene. Ah, tá. Vamos ver se vai dar pra subir as escadas. Meu Deus, o que aconteceu? Por que o meu pé tá na minha cabeça, velho? Ô, caraca. Nossa, mas eu acho que a cutscene começou e eu não consigo mais entrar nos cantos, velho. Pera. Pula, Leon. Ih. Meu Deus, eu não acho que eu consigo atravessar os cantos ainda. Ih, ficou sem boca. Meu Deus. Eu tô andando no céu, mano. Eles vão conseguir andar aqui também. Como é que eu vou sair daqui de cima? Ih, eles conseguem me sair daqui ainda, fodeu. Mano, como é que eu vou sair daqui, velho? Como é que eu vou sair daqui de cima, mano? Diz que dá pra eu descer a escada. Ah, ei. Tá. Meu Deus. Eita, caraca. Não, me mataram mesmo aqui em cima, velho. Como que esse cara consegue morrer aí, mano? Vou pegar a shot. Que? Ai. Eles conseguem vir aqui? Eu não consigo nem ver eles. Pera, acho que eu consigo acertar eles. Hã? Onde que eu tô, mano? Ou eu posso só, sinceramente, ficar escondido em algum canto e esperar passar. É só eu ir pra trás. Acho que não vai tocar, não, né? Só esperar o sino tocar. Não ir pra trás esperar o sino tocar isso, mano. Não dá pra abrir ainda. Tô do outro lado já. Meu Deus, o que que é aquilo? Ó. Toma, 12. Ih, poxa. Tá doidão, irmão? Toma. Pera. Só um pouquinho mais pra longe aqui. Ah, acelerei, ó. Aí. Ah, é, foi. Yes. Passei do jeito normal do game. Mano, foda que eu já tô lá do outro lado da parede agora. Fala do bingo, Leon. Vai. Ó. Bingo? Ó. Bingo. Acredita nela, Leon. Olha isso. Caraca, bicho, olha isso. Só tenho olhos pra você, Leon. Essa foi boa. Mano, que porra que aconteceu com o Leon? Não, não, não. Tá injogável isso aqui. Será que eu tô atravessando tudo ainda? Tô. Tá, tô. Deixa eu atravessar a porta só pra ver se vai triggerar. Ih, rapaz. Acho que eu tenho que abrir ela na cutscene mesmo. Vou tentar abrir ela do lado de dentro. Ah, não. Ele vai abrir assim do mesmo jeito. Porra, eu pensei que era a bola. Agora, quando é que essa porra dessa bola, mano? Aqui não tem no remexo. É depois disso. O jogo tá, tipo, super normal aqui. Ei. Porra. Eita, caraca. Mano, sei nem se isso vai funcionar. Eu só quero... O que é isso? O que é isso? O que é que aconteceria no Ant-Reven? Bora lá. Mano, eu tô curioso. Será que pode acontecer, mano? Vamos lá. Ah. Isso foi eu mesmo. Tá. Ah. Até agora nada. Esse jogo é muito bom, né, mano? Esse jogo é muito bom. Vou só jogar ele aqui, mano. Até agora nada. Pera aí. Vou ter que aumentar a intensidade um pouco. Ih, fodeu. Tá. Iiii. Acabou a música do jogo. Pera. Pera aí. Eu vou conseguir ainda. Vou conseguir ainda. Isso aqui é o Hitman Reven diferenciado, mano. Olha, você tem que ter muito... Ih, o jogo fechou e salvou. O que que tá acontecendo? Ué. Ah. Vixi. Não, apareceu o A pra apertar. Tá, eu não ganhei. Porra, que surpresa, velho. Tá, vamos lá. Vamos tentar de novo. Tentar de novo. Eu vou passar essa aqui, mano. É agora normal. Cadê? O jogo não quer mais. Porra, eu preciso passar uma música do Hitman Reven, mano. Preciso passar uma. Vamos entrar nela primeiro. Acho que eu consigo passar. Porra, tá sem som. Mano, tá sem som e a bola tá ficando grande, velho. Tá, eu consigo, eu consigo. Aí. Ih, cara, o que é isso? Ih. Porra, me fodeu, mano. Ele tacou todas as bolas do mundo. Caraca. Ih, caralho. Puta que pariu. Tá, vamos ter que tentar de novo. Tá, bora. Vai. Só preciso de uma. Tem na música, eu consigo. Bora. Tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Eu namoro o macaque jogando um monte de bola em mim. Do nada. Tá. Não. Putz, cachorro. Eu tenho uma música ainda. Toma, eu tô acertando. Eu não preciso de gráficos. Ó, peraí. Porra. Tá acertando? Tá acertando. Tá acertando, eu acho. Tô imaginando aqui. Porra, mano. Diminuiu um pouco a corrupção. Aí, aí. Eu preciso passar só uma. Só isso. Me ajude, macaquinho. Me ajude. Isso. Até agora, normal. Tá, tamo indo. Tamo indo, tamo indo. Tamo indo. Até agora, nada demais. Só uns glitchzinho, besteira. Jogo normal aqui. Cumprei o It Mavim na Shopee. Veio assim, mano. Tá que porra. Caraca? Toma. 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 Nossa, agora vai. Agora eu tô sentindo que vai. Agora eu tô sentindo que vai. Bora, macaquinho. Toma. Porra. Puta que pariu. Eu não tô mais acerta nenhuma. Tá bugando o time todo. Não. Tá todo bugado o time. Aí. Skill. Skill. Toma. Vai. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Skill. Vai. Não, eu pensei que tinha acabado. Vai logo, mano. Mas a gente só precisa passar. Ei, caralho. Eu tô bugando aqui. Ih. Peraí, peraí. Eu tô esticando, mas não é nada demais, não, macaquinho. Ai, caralho. Vem nos meus ovos. Toma. Toma. Caralho. Travou, caralho. Vai, eu passei pelo menos. Ei. Good enough. Yes. Consegui um ok. Mano, pior que isso foi melhor do que eu esperava, velho. Mano, vou tentar em uma outra, velho. Porque isso foi bem melhor do que eu esperava pro Hitme. Tá bom. Até agora o jogo tá até funcionando, ó. O Screwbot Factory tá preto aqui, mas dá pra jogar, parece. Tá, eu já vou começar agora, mano. A corrupção. Tô nem aí. Bora. Ih, cara. Era pra tá pequena, assim, né? Parece aquele joguinho que eu joguei com vocês, né? De acertar os teclados. É certo, quer dizer. Pera, vai dar. Não! Tem que passar, mano. Puta que pariu, matei. Toma. É só o ritmo. É só... Fudeu, tá... Mano, foi só eu falar. Foi só eu falar que era só o ritmo e saiu a música. Que porra de barulho é esse, mano? Foi só eu falar que era só o ritmo e a música saiu, mano. Mas o ritmo ainda tá na minha cabeça. Eu preciso só dos visuais. Aqui, ó. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ih, fudeu. Mano, ainda. Tô indo melhor do que eu... Tô indo melhor do que eu deveria ainda, ó. Tô acertando mais ou menos. Matei um. Puta que pariu. Melhor não matar outro. Oh, que jogo doido é esse, bicho. Tá indo ainda. Os robôzinhos não desapareceram. Dá pra tentar ainda. Hum. Não! Mano, a música... Esse jogo sem música é a pior experiência de todas. Hum! Caraca. Tá, eu consegui. Fala que eu consegui. Fala que eu consegui, jogo. Não conseguiu. Porra, tá salvando pra sempre, mano. Mano, eu acho que crashou. Acho que o game crashou, mano. Porra! Eu vou conseguir, mano, passar. Pelo menos vai ter a musiquinha de novo. Vou começar já. Mano, foi só falar T no música, velho. Já veio sem músico o negócio. Mas dá pra ter uma noção ainda por causa dos efeitos sonoros. Ó, tá. Tem. Bora, eu vou conseguir. Jogo de ritmo sem música. Aí sim, mano. Não tem cabeça esse. Matei. Cara, eles tão vindo sem cabeça. Toma, o cara é bom. Eu não preciso de música, não. Eu não preciso de música, não. Só preciso de visual e efeito sonoro. Puta que pariu, mano. Isso tá impulsível. Mano. Caraca. A cabeça desse. Ué, tá ficando bem. Foi mal. A cabeça desse. Ei, cabecinha. Foi mal, cabecinha. Vem, cabecinha. Puta que pariu. Fudeu. Caraca, bicho. Nossa, ainda bem que era o final. Ih, cara. Ih, caralho. Mano, eu acho que eu consegui superb. Isso é a música do superb. Eu consegui um superb desse jeito, velho. Aí, aí. O que que tá acontecendo? Mano, eu consegui um superb sem música e todo fodido. O jogo travou pra caralho. O jogo morreu, mano. Caraca, mano. Que merda. Ah, mano. Agora eu goto voar. O que que vai acontecer? Mano. Deixa eu já testar aqui, vai. Travou. Tudo bem. Normal. Puta que pariu. Melhor a gente começar, mano. Melhor. Acho que não tem nada diferente. Hum. Tá. Tem, tem diferente, tem. Acho que essa cutcinha aqui não tem como acontecer nada, né? Porque provavelmente é pré-renderizado. É pré-renderizado. Isso aqui não tem como acontecer nada, eu acho. Tá? Tá rápido pra caralho porque eu botei. Porra, as cutcinhas pré-renderizadas, mano. Não dá pra brincar com elas. Vai, mano. Pronto. Agora vai ser o game. Tá, tem um negócio... Ele tá com um pinzinho meio estranho, mano. Mas por enquanto tá de boa aqui. Que pariu. O som tá todo fodido, mano. Que diabo é isso aqui passando por aqui? Meu Deus, a lâmpada. Calma a lâmpada aqui em cima. Chega tá iluminando pra caralho. O tamanho da lâmpada, meu Deus do céu. Caralho, ela tá balançando pra pôr e tá iluminando pra caralho. Caraca, mano. Meu Deus, tá muito lagado, mano. Mano, eu acho que eu vou ter que iniciar. Já tá todo fodido, velho. Tá, vamos lá. Vamos na moralzinha. Pelo menos no início aqui. Cara, o modo titã é fogo, mano. É muito difícil. Na moral. Ih, sumiu. Eita, mano. Só pulou a cutscene. Bagulho, só pulou a cutscene. Ó, mudou as cores. God of War. Eita, rapaz. Travou. Travou, velho. Pera aí, ó. Iluminação linda ali. Crachou pra caralho de novo. Que bote, hein. Tá, vou só deixar passar aqui, hein. Crachou pra caralho de novo. Crachou pra caralho de novo. Meu Deus, mano. É muito rápido as coisas. Vou esperar alguma coisa acontecer e eu vou parar a corrupção. Não é. Caralho, coisa aí, velho. Mano, que porra é essa, velho? Oh, meu Deus. Será que o Kratos vai continuar a cabecinha? Será que vai ter a cabecinha ainda? Não! Ele tá com os braços. Que porra de braço aí. Ai, meu Deus. Mano. Tá, tá injogável o jogo. E o Kratos não para de correr no canto. Aí, tá. Quando eu bato, ele consegue fazer alguma coisa. Agora ele fica correndo parado. Ó, a lâmpada tá de tamanho normal, pelo menos. O jogo tá jogável. Meu Deus. Tá. É, o jogo ficou injogável muito rápido. Tá. Vamos voltar na parte boa aqui. Ó. Ó. Ih. Ó. Ó. Tá, só tem um negocinho saindo da minha careca. Mas nada demais. É uma linha. Tá sendo controlado pelas irmãs de cima. Que porra é essa? Tá tudo fudido já. Meu Deus, a cara dele tá toda fudida. Nossa, a cara do real. Que isso? Meu Deus, ele tá tremendo. Vou um manual aqui. Toma. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Tudo bem. Vamos dar um manual. Então, ficou preto. Beleza. O que a gente consegue aqui? Alguma coisa interessante. Vamos ver se eu consigo alguma... Meu Deus. O inimigo ficou verde. Mas só esse. Só esse cara ficou verde. Meu Deus, mano. E eu tô andando ao contrário. Acho que assim dá pra eu ir. Eu tô indo ao contrário, mas dá pra ir. Vou matar os caras. Cara, eu tô atacando tudo de costas. Mano, meu Deus. Tá piscando tudo, velho. Tá. Eu acho que eu consegui assim. Só tô indo de costas. Ué. Tá dando ré mesmo? Eu, hein? Que isso, velho. Toma. Toma. E tá indo ao contrário pra caralho. Caralho. Ele tá dando todos os golpes ao contrário. Isso aí é muito bom. Cara, ele tá nem aí. Ele só... Será que ele vai levantar de costas também? Os caras correndo com medo. Vamos lá. Vamos de costas. Ih, ele vai levantar. Ah, não acredito. Como que ele vai levantar isso? Ele vai levantar de costas. Caralho. Ele vai levantar de costas. Toma. Brabo, brabo, brabo. Você que você vai fazer um fodaão, mano. Tá, parece que tem uma boa até o jogo. Tirando a parte do Critus, tá dando de costas. Tá? Só mais uma vez. Vê o que acontece. Não aconteceu nada. Mais um. Ih, cachorro. Só mais um. Ah, deixei um inimigo vermelho. E agora tem um negócio gigante na minha tela. Mano, ele tá... Nossa. Mano, ele indo de corte. É muito bizarro, velho. Tá? Vou ter que subir aqui a escada. Eu sei como é que ele vai subir. Eu vou jogar o jogo. Mano, não. Pera aí. Olha isso. Caralho, o Critus é foda, mano. Ele descer na escada. Ele é tão brabo que ele não sobe na escada. Ele sobe no ar. Meu Deus. Nossa. O que tem na minha tela? Tá bom. Mano. Meu... Que isso? O dedo dele voando aí. Toma, otário. Cara, eu tô vendo nada. Meu Deus. Eu caí num buraco. Me teleporta lá pra cima de novo, por favor. Morreu. Não! Vou salvar aqui. Pelo menos isso. Não! Tem um buraco aqui, mano. Tem um buraco no meio do mapa, tá? Já é, Elvis. Tem que não ir pra aquele buraco ali. Difícil, né? Eita. Puta que pariu. Toma. Toma, vagabundo. Tentar não ir pro meio do mapa ali que tem um buraco. Meu Deus. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Nossa, tá frenético o bagulho. Não! Meu Deus, velho. Eu tô ficando louco com esses negócios aí na tela, tá? Tá? Ele vai se matar com essa espada na mão dele aí, sem querer, mano. Tá, bora lá. Sai de costa aqui. Eles caíram no buraco! Os dois que estavam aqui no meio carro no buraco, mano. Tá? Pera. Toma! Ficou de costa. Eu quero gozar. Esse negócio tá nos rurados costas do Chris. O Kratos vai tomar no cu, mano. Pera aí. Sai daqui, fodido. Toma, de costa ainda, hein. Ai, ai. Mano, foi só a espada do Kratos. O Kratos foi pro outro lado. E ele mandou só a espada dele. Tá, bora lá. Só as espadas. Cadê o Kratos? Por que? Meu Deus. Tá, ele tava ali ainda. Tá, o Kratos foi. No final ele foi. Toma. Agora é só as espadas de novo. Não, ele tá aí. Ele tá aí. Quem acha que é só as espadas, tá aqui ele, ó. Vamos. E ele voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Normal. Tá, eu vou estar nadando ao contrário? Mano. Nossa, que zoado. Não, 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 não. Eu quero jogar. Aí. Tá. Pera. Meu Deus, ele nada muito fodido, mano. Pera aí. Que isso? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Caralho, o jeito que nem rola, mano. Que porra é essa, Kratos? Ele tá escorregando, velho. Kratos, não ande na beira da piscina. Tá molhada. Ah. Tá, tem que descer. E parece que ele tá subindo. Ele vai de corre. Eu vou tentar ir, mano. Aí, ó. Cheguei lá na frente. Agora é só apertar em 1. Bom, ficou todo zoado. Não dá nem pra ver nada. Aí. Aí. Sai do outro lado? Espero que eu te ajude do outro lado. Pera aí. Sobe ao contrário. Eu tô do outro lado? Não, velho. Mano, eu só queria conseguir chegar do outro lado. Ou eu tô do outro lado e tá todo fudido assim. Ah, não acredito. Isso matou a Ram, mano. Que bosta. Caralho, que bosta, hein? Já era, agora já fuou, mano. Bully. Opa. Ou Bully. Meu Deus, a roda do carro. Meu Deus. Não é possível. Meu Deus, o que aconteceu com o Jimmy? Mãe, porra que você me casou aquele telefone? O que você quer me perguntar? Você quer o... Não, não sei. Não sou o Hopkins, não. Será que vai estar pescoçudo ainda? Tá, não. Tá, já deixei injogável o jogo, praticamente. Tá, pera aí. Dá um mini save aqui. Vamos dar uma olhada ali atrás. E dá só uma aqui. Só uma. Toma. Tá. Tá acionado demais. Ih? O que que tá acontecendo com a cabeça de vocês aí, galera? O que é, doidão? Toma. O que que tá acontecendo aí com a cabeça de vocês, galera? O que é isso? Vou tentar começar mais devagar aqui. Meu Deus. Eita. Pera aí, mano. Tá pra acontecer alguma coisa que não quebre tudo? Tá, tem alguém com um braço enorme lá atrás. Eu quero conhecer aquela... Meu Deus. Pera aí, então a menina ali tá toda bugada. Tu tá vendo, não? Essa menina tá bugando o mapa todo. Que isso? Ah, essa daí. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos botar aqui um pequeno. Só começa... Meu Deus. Put... O que é isso? A cor da blusa dele mudou. Ué, mudou tudo. O que é isso? O que é isso? Ué? Ele sumiu. Tem uma luz bizarra ali atrás. Ih, caralho. Que isso? Alguma coisa acontecendo? Oxi. É o que, menino? Ih, cara. Quebrou a costela, viu, minha filha? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Travou. E eu, hein? Por que que ela tá olhando pro lado? Era pra tá olhando pro lado mesmo? Puta que pariu. Tá todo mundo andando, meio que olhando pra trás. Ih, que porra de câmera é essa, velho? Do nada, eu tô em primeira pessoa agora. Aí, tá. Por que que tá todo mundo andando, olhando pro lado, mano? Olha, tá todo mundo andando pro... Ih, aquela menina ali. Meu Deus, minha câmera de novo. Toma. Eu não consigo bater no cara, mano. Toma. Eita, eita, eita. Eu consigo bater no cara aqui, pelo menos. Toma. Caraca. Tá, matei ele. Vamos pra missão. Vamos pra missão. Vamos pra missão. Não matou ele. Alguém vai lá atrás de mim? Não, tem não. Oxê. Ih. Que isso, nerdão? Que isso, nerdão? Ué. Ih, cara, esse aqui também. Ih, caralho. Isso, meu braço. Caraca. Ai, que isso? Porra. Mano, aquela menina tá girando pra caralho ali. Caralho, tô batendo a cabeça em ar. Caralho, mano. Meu Deus, eu não consigo girar a câmera direito. Mano, o que que tá acontecendo com esses povos, velho? Tá todo mundo girando pra caralho. Pera aí. O chat. Para de girar, tá estragando... Tá estragando uma coisa que... Mano, eu não consigo nem fazer ela parar. Tá, eu vou sair de pé daquela menina que ela tá atrapalhando tudo. Vamos tentar ir pra cá. Caralho, é o jeito que o Jimmy corre. Caraca, mano, é tudo do lado. E o monitor ali tá como? Bora lá. Caralho, é aquele cara ali na direita. Ih. Mano. O que que é isso? Tá, pera aí. Hora do treino. Toma. Pera aí, eu tenho que segurar de um. Eu tô segurando, mano. Mano, eu tô segurando, velho. Mano, não vai dar pra fazer o negócio. Eu só tô segurando ali um. Eu acho que ali um não funciona mais. Ah, não. Tô apertando todos os botão. Que isso? Eu não consigo defender, mano. Será que tem como eu sair daqui? De algum jeito? Mano, eu vou sair daqui de algum jeito. Caraca, mano. Eu não consigo atravessar os caras? Talvez eu consiga atravessar os caras. Os caras tão falando pra caralho aqui ainda. Sai do meio. É, mano, eu não consigo. Essa parte já era. É, não tenho o que fazer. Porra, que droga. Droga, mano. Vou ter que voltar. Tá. Tem que voltar pra cá. Antes do glitch bizarro. Vamos ver o que acontece. Esse doido aqui ainda tá tentando me atacar, só que ele... Ele fica só me seguindo, mano. Ele me segue, só que ele não consegue me bater. E eu não consigo nem bater, nem que eu não consigo chegar nele. Aí, consegui. Ih, aquela menina ali ficou verde. Caraca. Gente, essa animação aqui tá meio estranho, olha. Ó, o monitor tá aqui do lado, tá nem aí. Olha, ele deixa eu bater no cara. Ué. Ah, droga, eu tava... Porra, enquanto eu tava batendo no outro, ele não ligou, mano. Mas eu errei. Não tem nada acontecendo. Put... Ué. Mano. O jogo ficou de cabeça pra baixo e eu morri. Morri não, não sei onde eu tô. A porta fica azul. Que linda. Vou tentar... Mano, esse cara vai ficar me seguindo mesmo. Eu vou tentar... Eu vou tentar entrar no missão com ele atrás. Vamos ver se ele vai continuar me seguindo aqui. Tá, os doidão tá aqui. Ó, eu tô... Isso aqui é a minha defesa, ó. Ó, o jeito que o Jimmy defende aqui, ó. Eeeeee... Mano, eu não consegui ficar de frente pra baixo já. Lá é ele, bicho. Mas tá só tremendo o ombrinho. Tome, 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 vai. Tá, eu tô defendendo. Bloco, loco, com... Eu tô segurando já. Mano, não vai dar de novo, velho. Pera aí. Que merda, bicho. E aqui? Eu já tô com o ombrinho? Eu já tô com o ombrinho nessa situação aqui. Não vou conseguir, porque o botão de bloco é só isso. É só tu apontar pro cara, tu já automaticamente bloqueia. Meu Deus, um fantasma! Eita. A menina fantasma. A menina fantasma. É aquela que ele beija, né, mas na frente, né. Ô, caraca. Esse livro aí. Esse livro é foda, mano. Por que que tá lagando tanto, velho? Será que eu consigo defender? Ih, rapaz. Será que eu tô defendendo? Me bate aí. Instinto superior, nem precisa. Não, acho que isso só me acerta mesmo. Precisava defender pra eu conseguir passar a missão. Aí, ó. Eu tô segurando. Tô segurando o Elion. Estinto superior, é isso aí, rapaz. Eu tô invencivo, aparentemente. Eu não passo do mesmo jeito. Mano, sério. O Jimmy tá pouco se fudendo. Ih, cara! Eu falei. Como que eu falei? Tá, tô sem corrupção. Sem nenhuma corrupção. Vamos ver o que que tem aqui. Meu Deus, o cara tá corcundando ali. Que que tá... Que isso? Que porra de roupa é essa, irmão? Tá. Eu consigo defender? Consigo. Aê. Tô defendendo, tô defendendo. Quadrado, quadrado, quadrado. Meu Deus, tá tudo fudido, mas eu consigo. Mano, o que que tá acontecendo? Criando. É isso aí, eu ou ele? Acho que sou eu. O que é horrível, porque isso não vai sair. Toma, toma, toma. Nossa, mano. É só bater nele e humilhar ele. Mano, não consigo nem ver o que que eu tô fazendo. Caraca. Tá? Tudo bem. Tá, ele correu. Ele correu, tá tudo bem. Que que tá acontecendo aqui? E, caralho. E, caralho. E, caralho. E, caralho. E, caralho. Que tu? Só uma, só uma coisinha. Virou um unicórnio, caralho. Meu Deus, não. Meu. Ô. Ó. Caralho, tá. Virou uma discoteca? É uma boa ideia, mano. E, assim. Tá, aqui tá normal, aqui fora. Gosto de defender? Não. Eu não consigo defender, velho. Por que que metade das coisas tira a minha opção de defender, mano? Aí, aí. Toma. O que que tá acontecendo? Eu fui pro céu. Ah! É, consigo defender. Ó, moleque, tá. Só uma. Só uma. Toma. E travou o jogo. Só um. Mano, por que que sempre o pior é sempre na cabeça do Jimmy? Que que... Ih, Ih! Meu Deus, é a boca da mulher, não é o Jimmy, não. Caralho, ela tá bizarra, velho. E o Jimmy tá com... Caraca. Uuuuuh. Uuuuh. Jimmy, você sabia que os abacaxis demoram dois anos pra crescer? Ah, não acredito. Você sabia que os tatus são a prova de bala? Na moral, mano. Ô, Jimmy, tu sabia que as lagostas não são biologicamente imortais, mas produzem um enzima que repara suas células e ajudam seu DNA a se replicar indefinitivamente, Jimmy? Ah, na moral, mano. Esse é o melhor. E a mulher aqui tá como? Tá zumbi. Caralho, coisa bizarra, mano. Não, só bugão. Tá o Jimmy e ela aqui. Tá, bora lá, Jimmy. Mano, o que que tá acontecendo? Quem é esse? Caralho, o Jimmy não para de ficar com essa cara, velho. Uhuh. Tu que é estúpida. Arr. Ai, ai. Que isso? Tá após a animação dele, tá tudo fodido. Caraca, mano. Eu consigo defender? Fala que eu consigo defender. Eu acho que eu não consigo defender, mano. Ai, consigo, consigo. Toma. Toma, eu consigo defender. Eu não tô nem aí. Caralho, olha os movimentos do Jimmy. Toma. Mano, ele dá uma rolada, velho. Toma, ele não dá mais cabeçada, não. Ele dá rolada. Ele tem uns golpes satânicos, velho. Eu vou entrar na missão, foda-se. Pera, eu tenho que acabar com essa luta logo, mano. Senão eu vou ter um ataque aqui. Toma, mano. Esse chute, velho. Ó. Caralho, o que que tu tá fazendo aí, Jimmy? Eita, cara. Ih, ele tremendo. Ó, consegui me passar, mano. Será que vai acontecer alguma coisa bizarra na cutscene? Enquanto ela tá bem normal. Parece até pré-renderizado. Caralho, ficou meio bizarra essa cutscene com esse fundo. Ai, loser. Ei, relaxa, amigo. Por que? Não, tá não. Mano, o que que tá acontecendo com as letras? Meu Deus. Ai, meu braço! Pera aí. Mano, minhas animações tá... Tá meio estranha. Meu Deus, mano. Dá pra ver nada. Quem quebrou... Mano, não tô vendo porra nenhuma mais. Esse cara aqui tá atrapalhando minha visão. Mano, eu vou... Eu vou me embora. Eu não tô vendo nada, velho. Não, eu vou ter que... Eu vou ter que sair desse dormitório aqui, mano. Eu vou ter que ir pra... Sai daqui, porra! Esse cara tá fudendo com minha visão. Cadê ele? Mano, pra ele parar agora, ele dá do... Ai, que isso! Quando ele parar agora, ele dá do extremelique, ó. Tem den e abre a boca, ó. Tem den, tem den. Se liga esse chute majestoso aqui, ó. Pera aí. Que isso, mano? Como assim, bicho? Cara, ele quebrou todo, velho. Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupa-cabra? Tá, deixa eu tentar entrar aqui de novo, ver se... Pera aí, menino. Mano, canto fechado é impossível, mano. Tá, tenta ir rápido. Não, pessoal, não. Ih, vai, vai, vai. Meu Deus, mano! Eu pesquisei isso, mas agora só pudeu uma coca. A boca dele, mané. E depois ir lá pro meu quarto. Cruzes! Ih, caralho. Ih, caralho. Deu o tremelique. Deu o tremelique no Jimmy. Tá todo mundo tremelique pro Jimmy. O Gary também tem a bocona. Vamos ver. Vamos ver o que eu consigo aqui. Ih, que isso? Peidou e abanou. Meu Deus. Vamos tentar comprar assim. Vai que é assim ativa, vai. Come on, Sugar Rush. Aí, ativa. Não, não ativa. Tá bom assim mesmo, tá bonito assim, ó. Quando eu paro, eu chego e ele dá um... Ué, era pra ser aqui, mano. Ele tá super bizarro. Ó, com a sua naquele pezinho, né, pô? Com a sua naquele pezinho. Pelo menos acabou com ele bonito, né, mano? Tudo bem aí, galera? Tudo bem contigo aí, mano? Caralho, ele me empurrou muito longe. Chega o Jimmy e ficou impressionado. Empurrei de novo pra tu ver. Empurrei de novo pra tu ver. Ai, cadê? Mano. Meu Deus, não dá pra dar, mano. Nossa, mano, fica injogável. É difícil, hein? É sério, sério. Deu. Caraca. Deu. Deu, eu tô ficando louco. Mas então é isso. Esse foi o vídeo aí corrompendo os jogos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer isso. Foi muito engraçado. E se vocês tiverem gostado, eu com certeza vou trazer mais. E eu vou tentar estudar um pouco sobre como que isso funciona. Pra eu tentar corromper da forma certa mesmo. E tentar fazer uns bugs mais engraçados. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Passa no Kaká Sai, que é o meu canal de vídeo todo dia. Lá sai vídeo todo dia. E até a próxima sexta. É nóis. E falow. Falow. E tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Psycho Joga trazendo pra nós os jogos bugados, né? Que ele mesmo tava bugando e ficou bizarro. Teve uma hora que me incomodou até nas minhas vistas aqui, tá ligado? Mas realmente ficou bem hilário. Cada bizarrice que dava pra fazer com essa parada que eu vou te contar, mano. Ia ser engraçado que se desse pra fazer isso, tipo... Você jogando com um amigo teu em live. E você corromper o jogo do teu amigo fazendo essas coisas aí, tá ligado? Pra deixar pra ele impossível dele jogar. Não de você, mas dele jogar. Ia ser engraçado também, tá ligado? Mas eu acho que isso daí ia demandar muito do computador, sei lá. É verdade. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link do Psycho Joga na descrição do vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários. Vocês sabem como é que funciona. Então é só deixar aí nos comentários, tá bom? Quero agradecer a todos os membros do canal que têm me apoiado todo esse tempo aí. Me ajudando no meu trabalho. Muito obrigado. E é isso. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês também que ficaram comigo até aqui. E não se esqueçam que tem vídeo todo dia. Eu tô tentando botar dois vídeos por dia aí de segunda a sexta. Às vezes sábado também. Quem sabe no domingo. Mas enfim. Por enquanto, tá sendo de segunda a sexta certo. Dois vídeos por dia, tá bom? Então, continuem me acompanhando aí pra você saber das novidades, tá? Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.